Vice-Ministro do Comércio na Indústria, se desenvolve o setor da economia e a Timor-Leste. Vice-Ministro do Comércio na Indústria, Augusto Júnior Trindade, governo da Cieta, prioridade para o desenvolvimento da economia, no balanço de importação, inclui, suporta, cria produtos e potência para o mercado. O governo da Indústria, o governo personal, o meu papel é ajudar o desenvolvimento do setor da economia e a Rádio da Indústria. O governo da Indústria, o governo personal, pode apelar o programa do governo personal e a Rádio da Indústria. E o primeiro importante é o desenvolvimento do setor da economia e a Rádio da Indústria. Secretário da Autoridade Municipal, Mera Constantino Esposto Jatetem, governo preside e valoriza o setor da economia, no justo produto no BIA, setor privado no selotan. Ministro do Comércio na Indústria, o justo direção geral do Comércio, Serviço Hamoto com a Autoridade Municipal, Mera, realiza seminário o tema de divulgação política no governo constitucional, con o desenvolvimento econômico nacional e a área de comercio, no industria e a salão autoridade município, Mera, terça-feira, Rússi Município, Mera, Joana Munteru, RTT, E aí Obrigado.